2, 1, agora, esquerda 50, esquerda 4 mais, para a direita 4, Rapa insiste, 20, para a esquerda 3 mais boa, 20, para a direita 3 boa, perigosa, fica em Rapa, 50, para a lomba, frente, fundo, atenção, a esquerda 5, com o lomba a travar, para a esquerda 3, passa a 2 estreito, insisto, em tarde, muito bem nos treinos, direita 3, corta, 20, corta, 20, esquerda 5, 50, à vista nos 50, esquerda 4 mais, lomba, frente, fundo, 30, direita 4, abre, ponta direita 4, boa, Rapa 10, Rapa 10, para a esquerda 4 menos, abre, 50, à vista lomba, com esquerda 4, para a direita 4, sobre o lomba, acredita em Rapa, 100, para a esquerda 5, 100, em baixo, esquerda 4, segura, 80, 4, segura, 80, para a direita 4, boa, segura, e Rapa, 4, boa, segura, e Rapa 100, lomba, lomba, 10, para a esquerda 4, 50, lomba, frente, fundo, 100, esquerda 5, 30, para a esquerda 4 menos, estreito, lá em cima, 4 menos, estreito, lomba, com lomba, frente, fundo, com a esquerda 4, 10, e muita atenção ao salto, pela direita, 100, esquerda 4 menos, Rapa, 50, para a esquerda 4 menos, a travar, para a direita 3 menos, travar, para a direita 3 menos, aqui, com calma, estas duas, para a esquerda 3, tarde, segura e Rapa, segura e Rapa, 100, lá em baixo, direita 4, boa, não abre, 30, a travar, para a direita 3, boa, e Rapa, 20, 3, boa, Rapa, 20, lomba, frente, fundo, 10, esquerda, com o lomba, frente, a travar, na segunda lomba, na televisão, para a direita 3 mais, fica mesmo, e segura, para a esquerda 3, 20, esquerda 3, 20, para a esquerda 3 menos, não corta, estreito, 3 menos, não corta, estreito, 50, esquerda 3 menos, não corta, 10, para a direita 2, longa, 2 longa, logo, esquerda 2 mais, Rapa, tarde, 2 mais, Rapa, tarde, 20, direita 3, 20, para a direita 3, 20, para a esquerda 3 mais, e abre, para a esquerda 3, asfalto, Rapa e abre, 20, para a direita 2, e abre, para a esquerda, 4 mais, 30, 4 mais, 30, lomba, com a esquerda 3, insiste, 30, 3 insiste, 30, para a esquerda 2 menos, tarde, 2 menos, tarde, vem à vista, direita 3 mais, passa a 3, boa, estreito, e passa a 4, 50, passa a 3, boa, estreito, e passa a 4, 50, esquerda 4 menos, fecha no fim, 50, lomba, para a direita 4, segura, tem, esquerda 4 mais, Rapa e pica, para a direita, com a esquerda 3 mais, mais, e abre, salto no interior, 20, para a direita 4, boa, larga, 50, esquerda 5, 20, e lomba, pela esquerda, mais 20, direita 4 mais, estreito 100, e atenção ao salto, 30, atenção ao salto, 30, lomba, 4 mais, 150, lomba, frente 1, direita 3 mais, mais, lomba, frente 2, 200, quase 8,hostak, dar um grande surf, 40, Gustavo, coordenador 1, direita 3 mais, com 1 e-menam, 1, 10, 7, 10, 11, 11, 12, 12, 12, sobre digitais,